A Montanha Mágica, Passagens e Observações 5 Então, essa parte 5, pessoal, na edição, na minha edição, Companhia das Letras, essa publicação que eu mostro para vocês, está na página 44. Começando no primeiro parágrafo da página 44 e indo até o começo da 45. Se você não tem a minha edição, é o capítulo 2, a parte da casa dos Tienapel e do estado moral de Hans Castorp. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, parágrafo, ah não, é bem mais, quarto, quinto, sexto, sétimo parágrafo, ok? Se você não tem a minha edição. Eu vou ler só uma frase do parágrafo anterior para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Só com relutância teria comido manteiga que lhes servissem num bloco e não em forma de bolinhas estriadas. Até aqui, a gente tem essa descrição do Hans, correto? E nesse momento, o narrador abre um parágrafo novo e diz Como se vê, empenhamos-nos em dizer tudo o quanto possa criar disposição favorável a ele. Como se vê, empenhamos-nos em dizer tudo o que possa... Você percebeu que agora o nível sobe? Até agora, o narrador estava aqui, ele estava focando no Hans e a gente estava olhando a vida do Hans. O narrador estava descrevendo o Hans, etc, etc. Agora, o nível sobe e o narrador vai conversar com a gente na sua realidade, né? Então, em outras palavras, ele está falando Olha, até agora eu me empenhei para descrever o Hans e ele começa a falar. É nessas passagens que a gente encontra as maiores digressões dos narradores e as maiores convicções dos narradores, né? Eu tenho que fazer essa outra observação e é claro que eu vou ter que desenvolver isso mais em um outro vídeo que seja mais pertinente. Mas lembrem-se que o nosso objetivo, ao ler literatura aqui, não é por enquanto pensar no estatuto filosófico do que o narrador vai nos dizer, né? No quesito de lutar com as ideias dele, etc. Isso pode parecer contraditório com o que eu falei nos outros vídeos dizendo que a literatura, ela fala sobre a nossa vida, né? Mas há uma pequena diferença. Em um caso, eu começo a ler o livro, abro o livro, tenho uma concepção filosófica, uma concepção religiosa, uma concepção moral. Se eu estou lendo filosofia e quando eu vejo a primeira frase que me ataca, que ataca as minhas visões, eu vou lá e ataco de volta, né? Não, não, mas esse cara aqui é burro. Olha, na verdade é isso daqui, isso daqui, isso daqui, então eu vou dialogando e atacando a todo tempo, né? Não que isso não possa haver na literatura, mas o nosso trabalho é primeiro entender essa pessoa, ou seja, é primeiro olhar para essa pessoa, é primeiro entender as razões dessa pessoa. Basicamente seria uma boa discussão, né? Uma boa discussão não é aquela discussão que quando a pessoa está falando, você já está pensando em como você pode rebater, mas você tenta se colocar no lugar dessa pessoa. Então, é esse o nosso trabalho em princípio, né? Muitas vezes essas concepções, ao entender uma pessoa, ao entender, por exemplo, o que o narrador, porque o narrador também é um personagem, né? Ao entender esse narrador, as concepções dele vão mudar as nossas próprias concepções. Outras vezes a gente só vai entender como uma pessoa pensa, isso já é um ganho enorme. Então vamos lá, estamos agora no nível do narrador. Como se vê, empenhamos-nos em dizer tudo quanto possa criar disposição favorável a ele, ao Hans. Mas julgamos-lo sem exagero e não o apresentamos nem melhor nem pior do que era. Hans Castorp não era um gênio nem um imbecil e a razão de evitarmos, para sua qualificação, o termo medíocre, reside em circunstâncias que nada tem a ver, que nada tem que ver com sua inteligência e quase nada com a sua personalidade singela. Fazemos-lo devido ao respeito que temos por seu destino, ao qual nos sentimos inclinados a atribuir certa significação supra-individual. Perceba, o que esse parágrafo está dizendo? Olha, o Hans é medíocre, mas a gente não vai chamar ele de medíocre. O Hans é medíocre, mas não é medíocre. A gente ia chamar ele de medíocre, a gente nesse caso não é nós, nesse caso quer dizer eu, o narrador. Então a gente ia chamar ele de medíocre, mas não vamos não. Por quê? Porque ele é medíocre, a inteligência dele é medíocre, ele não é nem burro, nem um gênio. Então ele está ali na média, medíocre no sentido literal da palavra. Ele está ali na média. Por que ele não é? Primeira... Como é que se diz? Primeira hipótese está aqui nesse parágrafo. E a razão de evitarmos sua qualificação, evitarmos para sua qualificação o termo medíocre, reside em circunstâncias que nada tem a ver com a sua inteligência. Ou seja, não é o fato dele ser muito inteligente ou ser muito burro que nós não chamamos ele de medíocre. Resige em algum outro lugar. Pessoal, eu vou abrir um outro vídeo porque a minha bateria está acabando. Tchau. Pessoal, eu vou abrir um outro vídeo.